Olá, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Hoje eu tenho uma presença muito ilustre, que já vem do meu passado profissional, com vários momentos de encontros e afastamentos, e que agora, de novo, o destino nos trouxe para bem perto. Eu vou falar, nesse mês que estamos, de uma mulher incrível, que lida e tem a capacidade de desenvolver lideranças. Você que está me ouvindo, nosso telespectador da TV Cidade de Farroupilha, no Canal 14, sabe o quanto é difícil liderar. E, principalmente, estando nós nesse papel, nessa condição de gênero no feminino. E ela, vou dizer para vocês, desempenha esse papel com uma destreza, com uma delicadeza, como é o próprio nome dela. Fabíola Sareta, eu quero te convidar para trazer um pouquinho da tua experiência para o Resolvendo Dilemas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Perla. Obrigada aos telespectadores, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Agradeço por todo esse carinho. A gente já chega para esse bate-papo tão bem recebida, que a gente fica até encantada pela forma que tu me recebesse. Obrigada. É, mas é muito verdade isso que eu estou dizendo. Todo mundo que me acompanha, que conhece, sabe que eu não sou aquela pessoa de ficar falando coisas que eu não acredito, falando coisas que não são minhas verdades. O telespectador, só para saber, quando eu vim para Caxias do Sul, olha, já faz um monte de tempo aí, quando eu vim trabalhar para cá, com o Fabiano Feltrin, a Fabíola teve a incumbência de trazer para mim um dos meus maiores clientes na época. Eu fui agraciada, pelo carinho dela, de poder negociar e aprender muito com o Francisco Neto, que, por sinal, agora, novamente, nesse momento em que a Fabíola está, nos reencontramos. Fabíola, conta para a gente como é trabalhar com grandes líderes e aprender com eles e trazer isso para o nosso dia a dia, para o cotidiano das nossas empresas. Eu até comentei, nós tivemos a nossa aula inaugural, Perla, na sexta-feira, do Ux Executive Program, e depois a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre o programa, mas eu iniciei apresentando o Francisco como um dos melhores líderes que eu tive na vida, e a vida de trabalho aí já tem alguns bons anos. E por que a gente fica com essa coisa do melhor líder que eu tive na vida? Porque a gente vai ter, na nossa vida profissional, pessoas que vão passar pela vida da gente e vão nos transformar, e vão possibilitar que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente aprenda. E eu acho que esse é o grande papel do líder. É a pessoa que nos olha e nos permite sermos melhores do que nos conheceu. Que com o passar do tempo a gente vai se aprimorando e vai ficando melhor ainda, enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu acho que o Francisco é uma dessas pessoas. Eu tenho isso também. Acredito muito no poder da influência da liderança positiva, e acho que isso é algo que pode, sim, ser desenvolvido. De todos os meus anos de profissional, eu sempre ouvi, ah, mas é porque tu nasceu assim. Ah, porque isso aí é teu, é inato. Essa habilidade você já tem. E eu costumo dizer para as pessoas, não. A gente pode ter uma certa facilidade nesse processo, mas vocês e qualquer pessoa podem, sim, treinar essa habilidade. Mas, sinceramente, na nossa região aqui, eu não sei se é só uma percepção minha, apesar de nós termos grandes empresas, estamos num polo tecnológico, há uma certa carência de líderes. Há uma certa carência de pessoas bem preparadas para a função de ser o responsável pela mudança dos outros. Eu acho que é nesse ponto que eu não poderia deixar de falar sobre esse programa incrível que você está, junto com a Ux, capitaneando, trazendo essa ideologia. E as pessoas têm que conhecer um pouco mais sobre como é que se desenvolve um líder. Eu costumo dizer, né, Perla, que, assim como tu, eu também acredito que um líder pode ser preparado. Tem aquelas pessoas que nascem com uma aptidão enorme, são os líderes natos que a gente reconhece na história. Na história do mundo, são os grandes líderes que provocaram transformações mundiais e a gente não precisa nem trazer o nome. Certamente, cada pessoa que está na sua casa agora, assistindo a esse programa, pensou em algum desses grandes nomes da liderança mundial. Então, assim, claro, obviamente que tem pessoas que carregam esse DNA, assim como todos nós temos as nossas fortalezas, algumas pessoas têm muito mais desenvolvido a questão da liderança. mas todo profissional, ele tem a capacidade de se tornar um líder, né? Obviamente que vai requerer esforço, aprendizagem, né? Exercício da liderança. E como é que a gente faz isso? A gente faz no dia a dia, né? É com um bom ferramental conceitual, onde eu consigo entender que caminhos, né? O que faz um líder ser um bom líder, né? Que características são essas que tornam as pessoas diferenciadas e que fazem com que um time inteiro, uma equipe inteira, uma empresa inteira se movimente em prol de um objetivo comum em função, desculpa, em função de uma liderança, né? Então, claro, são características que a gente reconhece quando nós nos sentimos engajados, né? Com o líder, com o gestor, porque a gente reconhece esse perfil de transparência, esse perfil engajador, esse perfil que não entende concorrência do seu time, mas que ele quer estar com os melhores, né? Da equipe, desenvolvendo a sua equipe para que ela se torne melhor e para que ela traga resultados para a sua área, para a sua empresa, para o seu negócio, né? Então, são aquelas características que a gente entende, assim, que a gente reconhece, né? E tem as características que a gente, às vezes, precisa ir preparando mais, que a gente precisa buscar mais, que são aquelas que, por vezes, não vêm, né? Não vêm junto no pacote, mas que a gente sabe que pode buscar. E como é que busca? Busca por meio do conhecimento, não tem outra forma, né? A gente fazer um exercício de buscar quais são essas características, de exercitar essas características no nosso ambiente, né? Hoje a gente tem ferramentas fantásticas que nos permitem entender e avançar nesses conceitos de liderança, né? É, mas eu vou confessar para você, eu sou muito sinestésica, eu aprendo fazendo. E acho que o conceito, a parte conceitual, ela é necessária para que a gente entenda a execução, mas aprender com quem sabe é a diferença, no meu ver. Porque, Fabiola, se não, eu baixaria cinco vídeos do YouTube e me tornaria o líder, que eu gostaria de ser. Eu acho que é preciso aprender, mas é preciso aprender com quem sabe, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. E a gente fala daí, né? Terla, engajando um outro tema, engajando um outro tema que a gente fala muito, que é a liderança pelo exemplo, né? Então, assim, eu dou exemplo à minha equipe pela minha liderança, de como a minha equipe deve se portar, mas eu também formo líderes pela minha liderança, né? O jeito que eu me porto, o jeito que eu trato o meu time, o jeito que eu trato metas, que eu trato objetivos, que eu reconheço o meu time, né? Tudo isso faz com que eu também seja exemplo para outros líderes, né? Então, realmente, assim, eu baixar um monte de livros aqui, ler e tal, não vai me tornar um líder melhor. Eu preciso, é a partir desse conceito, a partir dessa visão, assim, do que que é, né? Então, deixa eu entender um pouco por onde passa o modelo mental da liderança, né? E a partir disso eu colocar em prática, né? Eu estar aberto para receber feedbacks, né? Eu acho que um líder, ele também se forma, um bom líder, à medida que ele também permite que a equipe ajude ele a se tornar um bom líder, né? Que ele também esteja aberto a receber feedback. Isso a gente, na minha antiga empresa, a gente falava muito, e inclusive provocava isso, né? Do feedback de mão dupla, né? À medida que eu desenvolvo a minha equipe, entendo onde ela pode ser melhor, que a minha equipe também contribua comigo, entendendo quais são os pontos que eu sou um bom líder e que pontos que eu ainda posso evoluir, né, Perla? Porque todas as pessoas têm possibilidades de melhoria. E se eu ouço do meu time, que está todo dia comigo, né? Que está entendendo assim, puxa, isso foi muito bom, me ajudou muito. Por outro lado, te ouvir dizer isso me deixou para baixo, quer dizer, não me ajudou. Talvez tu pudesse falar de outra forma, talvez tu pudesse me cobrar de outra forma, né? Então, a gente, um líder também se forma pelo próprio feedback dos seus liderados, né? Dos seus times. Eu acredito que todos nós aprendemos com o processo, né? E o processo de aprendizagem, ele deve ser algo contínuo, né? Nós, a educação continuada, eu hoje acredito ser a única ferramenta para realmente salvarmos o planeta. Se nós não tivermos pessoas com conhecimento, com ciência, com todo o processo da educação firmada, nós não teremos mais de outras novas gerações com esse mesmo objetivo. E sem educação, sem conhecimento, sem esse processo de desenvolvimento, as crenças limitantes acabam tomando tamanhos, proporções muito maiores, né? Por isso, eu insisto em cutucar você nesse tema doloroso de como despertar a liderança, como conseguir ser uma líder, né? Num mundo de alta concorrência, em um mundo que, infelizmente, ainda existe essa disparidade, né? Como a Fabiola Sareta conseguiu isso? Ser ela uma líder? Eu acho, sabe, Terla, que tem uma questão que passa, assim, por mim, né? Muito pessoal, assim, né? Eu, quando pequena, eu queria ser professora e eu queria trabalhar numa empresa, né? Eu tinha essas duas clarezas para mim. Com o passar do tempo, assim, pensando em ser professora, a gente entende a missão do professor que é desenvolver pessoas, né? Que é desenvolver crianças. A gente, eu acho que o educador, o professor, ele transforma o mundo. Acho que tu falaste bem, assim, é o único meio de trazer equidade para as pessoas, de trazer um mundo melhor, né? É por meio da educação, né? A gente tem os pilares aí, saúde, segurança, educação, e é isso mesmo, né? E a outra coisa que me vinha, assim, era trabalhar numa empresa, né? E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu entendi, assim, puxa, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso fazer diferente, acho que eu posso dar um pouco mais do que eu sei, né? Em termos de liderança. E aí, esse caminho começou a ser trilhado. Eu diria que sim, quando tu cases a questão, assim, de que para a mulher ainda é um desafio, né? Talvez nas grandes empresas um desafio maior ainda, né? Mas que com o tempo a gente vai ganhando espaço, né? Eu acho que a constância de entrega, né? A gente ter uma boa entrega, a gente ter consistência, né? No nosso trabalho, no nosso perfil de liderança, eu acho que isso contribui, né? Mas dizer que é um caminho fácil, não, a gente sabe, né? Nós mulheres, a gente sabe que tem um desafio a mais. Mas eu hoje vejo, assim, que está evoluindo, né? Hoje eu conversava com um empresário e a gente falava isso, e ele dizia, olha, aqui na empresa, para mim, assim, eu quero entrega, eu quero competência, eu quero pessoas alegres, eu quero pessoas motivadas, mas eu não tenho muito isso de homem e mulher, a questão de gênero. Ele dizia, minha cabeça já evoluiu nesse sentido. E eu acho que vai por esse caminho, né? Perla, assim, eu acho que quanto mais o tempo evolui, eu acho que cada vez fica mais claro, assim, que não existe mais perfil físico, existe um perfil comportamental, né? De liderança, mas que não é físico, não, né? Passa, vai além disso. A pandemia acabou, nesse sentido, sendo um ponto positivo. A resiliência, a forma de pensar, começou a mudar esse trajeto. Mas, prof. Fabiola Sareta, conta para nós agora, como prof, o que é essa maravilha chamada executive program? Porque, falando em educação, essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Olha só, eu acho que para contextualizar um pouquinho, quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, que era a Marco Polo, a minha atribuição vinha muito na área de desenvolvimento organizacional, então, de desenvolver líderes, trabalhar com a estratégia, ajudar a empresa a executar a sua estratégia por meio da liderança, falar de performance executiva, enfim, eram temas todos tão importantes e que a gente precisava formar os líderes da organização para que eles conseguissem entregar essa estratégia. E quando a gente buscava uma formação aqui em Caxias, a gente não encontrava, nós não encontrávamos. Era difícil encontrar alguma coisa aqui. Aí, o que nós fazíamos? Ou trazíamos de fora para fazer um curso em company, que, assim, é muito bom porque tu traz o conhecimento de fora, mas tu não oxigena, né, Perla? Porque o time que está fazendo o módulo é todo o time da empresa, ou seja, tu acaba tendo um modelo mental ali, muito parecido. Então, assim, era bacana porque nós fazíamos, fazíamos em company, mas eu sempre fiquei com aquela ideia, assim, de que, puxa, né, seria tão bacana ter outro tipo de formação. E aí, quando eu saí em 2019 da Marco Polo num projeto pessoal meu de ter a minha empresa de consultoria e de trabalhar na docência, que é uma coisa que eu gosto muito, eu estou há 13 anos já na docência, sou professora de pós-graduação também da Fundação Getúlio Vargas, do CEM, aqui em Caxias, eu também tinha a ideia de que a docência era uma coisa que eu também queria trabalhar. Nessa parceria com a UCS, o que nós pensamos, né, juntos, de que a UCS, com todo o seu know-how, né, com toda a sua trajetória de mais de 50 anos, ela poderia ser a instituição que poderia estar à frente de um projeto muito bacana, né, de um programa muito diferenciado. Então, nós criamos esse programa, o UCS Executive Program, né, com a ideia de atender empresários e executivos, né, são nove módulos que nós teremos de conteúdo, nove módulos de 12 horas cada um, nós iniciamos com uma aula inaugural semana passada, até o falacho Francisco, né, e a gente pode até colocar à disposição dos telespectadores que tiverem interesse, né, essa aula inaugural, nós, inclusive, a UCS entendeu que poderia compartilhar e dividir esse conhecimento com a própria comunidade, porque ele traz uma receita ali para as empresas e para os negócios de como minimamente se organizar num período de crise, né, então, esse programa nós entendemos que agora, assim como todas as empresas têm oferecido o seu melhor, né, num momento de crise, num momento tão difícil para todo mundo, a Fundação Universidade de Caxias do Sul por meio da UCS entendeu que poderia também oferecer a comunidade o seu melhor, que é conhecimento, né, então, esse programa por meio dos nove módulos, nós vamos ter encontros quinzenais, onde a gente vai falar de autodesenvolvimento, né, Terla, começando por aí, se a gente se conhece e fica mais fácil a gente fazer evolução, eu acabo de falar, nós vamos ter módulos de liderança evolutiva, de cultura e transformação, de clientes e mercado, nós vamos falar de estratégia, nós vamos falar de macroeconomia e tendências tecnológicas, nós vamos falar de inovação, nós vamos falar de produtividade, gestão Lean, isso tudo com professores renomados, né, de grandes escolas de negócios do Brasil, que vão vir até a, a, esse programa, até a UCS para esse programa, e tornando ele muito dinâmico, além dos professores, nós vamos ter a presença de dois ou três convidados em cada um dos módulos, então a gente, olha só, o quanto multiplica o conhecimento, né, de convidados que vão contar suas histórias, do que deu certo, do que não deu certo, de que caminhos eles seguiram, né, então é um grupo de vinte e cinco pessoas, nós queremos que os nossos encontros sejam presenciais, e a UCS com todo o seu know-how, né, assim que a bandeira nos permitir, né, a gente vai fazer esses encontros presenciais, com o intuito, então, de conhecimento, de networking, e por que não, de geração de novos negócios, né, já que nós vamos ter um grupo muito, muito, muito importante, né, reunido, falando de negócios, falando de dificuldades, e mais do que tudo falando de possibilidades diante desse contexto. É incrível um projeto tão desafiador nesse momento, né, ouvíamos antes de se conhecer toda essa estrutura que será que cabe agora na pandemia e o que eu garanto da minha expertise nesse, em tudo isso é esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento, Pela. Esse é o melhor momento, porque estamos todos abertos, desprovidos do preconceito do eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu brinco sempre que o cara que tem a receita, receita eficaz que funcione para sair desse momento de crise, ele está rico, milionário, né, mesmo os grandes, eles podem ter ideias, sugestões, mas uma receita pronta de como sair deste momento, né, é porque é um momento muito inusitado, na nossa história atual, não tínhamos nada parecido com isso, eu acho que vem muito a contribuir com toda a nossa comunidade, porque a UCS realmente tem um espaço factível para ser utilizado, para se manter distanciamento, os protocolos de saúde, e é para toda a região, para todo o Brasil, aqueles que tiverem disponíveis e condições, ele é um projeto nosso, da nossa comunidade, falando de Serra Gaúcha, mas é um projeto que pode ser estendido a todas as cidades e a todos os empresários dessa grande região fomentadora do mercado, né, eu acho que só tenho a te dizer que é, para mim, é uma alegria poder estar levando ao Resolvendo Dilemas uma demonstração de que em momentos de crise há que se ter sim cautela, mas não podemos ter medo de tentar. Exatamente, dela, exatamente, eu acho que tu falaste uma coisa assim, quando nós criamos o programa, assim, puxa, será que é agora o momento? Mas com certeza é agora, né, a gente vê muitos executivos empresários buscando alternativas, né, uma coisa que a gente fala muito é da diversidade cognitiva, né, o que que é essa diversidade cognitiva? Quando eu fico tentando resolver os meus problemas da mesma forma, com o mesmo grupo, dentro do mesmo espaço, eu não consigo, sabe aquela coisa assim, de que eu preciso pôr o nariz para fora para respirar e aí voltar, né, então é um pouco disso, assim, é sair do seu ambiente com muita diversidade cognitiva, porque a gente fala assim, né, o grupo que está se formando é um grupo de empresários e de executivos, então assim, as dores serão muito parecidas, né, quando a gente tem um grupo altamente capacitado enquanto time, né, de sala de aula, e nós, daqui, local, quer dizer, entende a nossa região, entende todos os aspectos regionais aqui, né, e a gente traz pessoas de fora, né, de fora do estado, né, estamos verificando até a questão de trazer alguns convidados de fora do país, ontem falamos com o reitor Cuiava, né, professores de outras universidades que tem parceria, quer dizer, quando a gente oxigena com tudo isso que a gente vai ter dentro de uma sala de aula, né, com os alunos, com professores e convidados de fora, o quanto a gente amplia dessa diversidade cognitiva, né, nós vamos ter empresários que já estão, assim, há muito tempo nas lideranças das suas empresas, e nós vamos ter sucessores, ou seja, a gente também está ajudando as empresas que nesse momento entendem, é o momento de inclusive repensar ou pensar na sucessão e já, né, colocar, começar as empresas familiares com seus filhos, né, já tomando a frente dos negócios, preparando esses filhos, ou seja, a gente vai ter uma riqueza muito grande de conteúdos, né, e que certamente vão trazer muitas reflexões positivas. Uma coisa que eu não comentei é que o programa tem por objetivo ser aplicável, né, então, dentro do modelo de andragogia, né, moderna, nós teremos uma agenda de aprendizagem onde todos os participantes serão convidados, instigados, provocados, né, a cada módulo a saírem de lá minimamente com um plano que possa ser aplicado no dia seguinte na sua empresa buscando resultados. Que maravilha! Quero agradecer, assim, ó, foi uma honra, chegamos ao final do nosso bate-papo, eu sei que é, dá aquele sentido de gostinho, ai, já? Sim, já! Obrigada, a Bíola, mais uma vez, por tu, eu que agradeço, engrandeceu demais, enriqueceu demais o nosso programa Resolvendo Diremos. Um grande beijo! HANS SENS HÁ 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 E Obrigado.